Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Praticar Inglês com Músicas. Esta é a nossa aula de número 45. Isso mesmo, existem outras 44 músicas na nossa playlist de Praticar Inglês com Músicas para que você possa praticar, aprimorar o seu inglês e ainda treinar a sua pronúncia de uma forma muito bacana. Hoje, em homenagem aos dias dos namorados que está aí batendo a porta, nós vamos praticar esta música Baby Can I Hold You. Linda essa melodia, uma música muito ouvida, um sucesso garantido aí dos anos 90. Mas será que todas essas músicas que a gente ouve aí com essa melodia romântica, será que todas as letras são realmente letras de amor ou são letras às vezes de sofrimento, de perda de um grande amor? Vamos dar uma olhada nesta música? Logo aqui no título da música, nós já temos algo interessante para comentar. Essa música, apesar de ter uma letra bem curtinha, tem muitas coisas muito importantes para que você possa prestar atenção, principalmente casos de modais. E tem um Present Perfect muito interessante ali, fique comigo até o final. Aliás, quero dizer também que este quadro, Praticar Inglês com Músicas, não é um curso completo. Nós estamos praticando algo que nós já conhecemos, aprendendo coisas novas, principalmente o vocabulário, ok? Se você precisa falar inglês de verdade, do zero ao avançado, me procure, me deixe uma mensagem nos comentários. Eu quero aprender inglês do zero ao avançado com você, teacher, que eu vou te mostrar como, ok? Vamos lá. O nome diz assim, Baby, Can I Hold You? É uma pergunta, porque o can vem na frente. O can é um verbo modal, esta é a forma com a qual os modais fazem perguntas, eles vêm na frente. Não precisa de auxiliar do ou does, nem did, no caso do passado, porque ele é um modal, ok? Então, Can I Hold You? Posso eu te abraçar? To hold vem de segurar, ok? Nesse hold, vem de abraçar. Ou seja, querido, baby, can I hold you? Posso te abraçar? E a música começa dizendo, sorry, sorry, ok? Sorry. Outra pergunta agora com o verbo to be. O verbo to be também tem essa característica de fazer uma pergunta vindo na frente, sem auxiliar. É bem discreto, muitas pessoas podem até pensar que ele está falando can say, mas é can say, can say, ok? O is na frente está dizendo, é tudo, is all that you, é tudo que você can't say, não pode dizer. Uma característica dos modais também, no caso do can, que é o poder, não é mesmo? É que o próximo verbo não precisa de to, o to do infinitivo. Dizer é to say. Mas você viu aqui que está sem o to, porque está depois do can't. O título também, can I hold you? To hold é segurar, abraçar, neste caso, ok? Então, por causa do can, não precisa do to, ok? Então, aqui ele está querendo dizer, sorry, quer dizer, me desculpe. Isto é tudo que você não pode dizer? Ears gone by and still. Essa frase bem curtinha tem muita coisa para a gente falar. Ears gone by, esse gone é a terceira coluna do verbo ir. Ears, você deve conhecer, são anos, né? Vários anos ali se passaram. Esse gone é a terceira coluna do verbo ir. Ou seja, to go, ir. I go, eu vou. O passado é went. Eu fui a algum lugar. I went. E esse gone é o ido. Ou seja, os anos têm ido. Os anos se passaram, ok? Os anos se foram. Esse foram também aqui, a terceira coluna é o passado particípio, ok? Do verbo ir. Então, years gone by, quer dizer, os anos se foram. Gone by, se foram. And still. Esse still é ainda. Ou seja, os anos se foram e ainda estão indo, estão se passando. Ainda permanecem, né? Passando-se os anos aí. Esse still é ainda. E eu tenho uma curiosidade para falar sobre isso. Sabe a água que a gente pede? Água com gás ou água sem gás? No restaurante, enfim, numa lanchonete. Água com gás é sparkling water. Sparkling, de borbulhante, de sparkling com gás, ok? De brilhante, borbulhante, vem dessa ideia. E a água sem gás é still. Então, se você pedir uma água numa lanchonete, pode ser que eles perguntem, você diria I would like some water. Gostaria de água. Pode ser que o garçom ali te pergunte, sparkling or still? Ou seja, com gás ou ainda? Agora, ainda é sem gás, nesse estado puro da água. Eles usam essa palavra para dizer a água sem gás. Então, fique esperto. Valeu a dica, não valeu? Words don't come easily. Words don't come easily. Ou seja, as palavras words don't come, não vem easily. Easy é fácil, easily, facilmente. E você percebeu aqui que as palavras não vêm. Words don't come. Se fosse uma palavra ou uma coisa, eu teria que usar doesn't. It doesn't come. Isto não vem. Mas palavras aqui está no plural. Seria como se elas não vêm. They don't come. Por isso que eu uso don't e não uso doesn't. Se você tem dúvida quando usar o don't, doesn't, ou not, ou won't, são muitas formas de dizer não em inglês, não é mesmo? Vou deixar um vídeo na descrição deste vídeo para que você possa se aprofundar nesse assunto e entender qual não usar no momento certo. Aqui é don't, porque ela está ali no plural. É como se fosse elas não vêm. They don't come. Words don't come easily. As palavras não vêm facilmente. Mesmo falando que os anos já se passaram, muitos anos se foram, mas as palavras não vêm facilmente. Like, sorry. Like, sorry. Like, sorry. As palavras não vêm facilmente como sorry, me desculpe. Como, me desculpe. Palavras como me desculpe. Esse like aqui não é do verbo gostar. Você sabia que existe o to like do verbo gostar? I like my car. I like my house. I like my city. I like my family. Então, este é o verbo gostar. Mas o like também pode ser um como. As palavras não vêm facilmente. Por exemplo, como. Sorry. É isso que ele quis dizer, ok? Então, esse like também pode ser como. Very good. Que começa uma outra estrofia. Ele começa dizendo forgive me. Forgive me é uma outra forma de dizer desculpa. Esse aqui é o desculpe me. To forgive é desculpar-se. Forgive me. Desculpe me. Ok? Então, lá ele disse sorry. Que é desculpa, perdão, né? Sorry. Esse forgive me é mais forte. Ele é me perdoe. Me desculpe, nesse sentido de me perdoe mesmo. Forgive me. Ok? Então, é um... Como se o sorry fosse apenas uma desculpa. E o forgive me fosse um me perdoe. It's all that you can say. Repetindo aquela estrutura. It's all that you can say. É tudo que você não pode dizer. Me desculpe. Years gone by and still. Years gone by and still. Os anos se foram e ainda continuam, né? Se passando. Words don't come easily. Words don't come easily. Words don't come easily. Cuidado pra não falar come. Né? Esse come. Meio que termina no M. Words don't come easily. Então, ele dá aquela emendada. Não tem um E forte ali. Come easily. Já emenda outra palavra, ok? As palavras não vêm facilmente. But forgive me. Forgive me. Palavras como... Forgive me. Forgive me. Like forgive me. Né? Então, como... Me perdoe. But you can say baby. But you can say baby. Mas você pode dizer querido, baby. Aqui é querido, querida, ok? But you can say baby. Mas você pode dizer querido. Baby, can I hold you tonight? Baby, can I hold you tonight? Ou seja, querido ou querida, posso te abraçar hoje à noite? Na verdade, essa é uma música de amor, né? Tá contando uma história de amor, mas você vê que tem uma distância entre eles. Algo aconteceu no passado, né? Algo que precisou ali ser desculpado. Então, ele diz lá... Me desculpe, me perdoe. É tudo que você não pode dizer. Mas você pode dizer querido ou querida. Você pode me abraçar hoje à noite? E o tonight é hoje à noite. Tudo junto, ok? Se você quiser falar de esta manhã ou hoje de manhã, você diria this morning, this afternoon, para esta tarde, this evening. Mas à noite você não diz, né? O noitão, depois das sete e meia, oito da noite ali, você não diz this night. Você diz tonight. Tudo junto, ok? Então, preste atenção. Quando você for falar hoje à tarde, você não vai dizer to afternoon, nada disso. Você vai dizer this afternoon. E o tonight é diferente mesmo, ok? Maybe if I told you the right words Então, ele diz lá, você não pode me abraçar hoje à noite. E agora, ele diz aqui... Maybe if I told you the right words. Maybe é talvez. If I told you. O if é um C. E agora, I told you. O to tell é o presente. Told you é o passado. To tell significa dizer, contar algo, né? Dizer algo a alguém. Maybe if I told you. Quer dizer, talvez se eu tivesse dito a você, né? Tivesse dito, talvez se eu te dissesse, tivesse dito no passado, ok? Maybe if I told you, talvez se eu tivesse te dito o quê? The right words. As palavras certas. Right é certo e também pode ser direita, ok? Right words. As palavras certas. Talvez se eu tivesse dito a você, né? As palavras certas. Oh, at the right time. Oh, no momento certo. Ou seja, talvez se eu tivesse dito as palavras certas, no momento certo, talvez o que aconteceria? You'd be mine. You'd be mine. Tem um apóstrofo D ali. Este apóstrofo D, né? Ele está juntando ali, é you would. Esse would deixa o próximo verbo numa condicional, no RIA. O próximo verbo é o to be, né? Então, you would be mine. Você seria. To be é o verbo ser. Com would fica seria. Se fosse um go, por exemplo, you would go. Seria você iria. You would buy, você compraria. You would sell, você venderia. You would be, você seria. Pegou? Só que não tem would inteiro ali. É you'd. You'd be mine. You'd be, você seria. Mine. Esse meu. Sim, quando você vai usar esse possessivo no final ali, que sofreu a ação, você usa esse mine, ok? Fiz um vídeo sobre isso e esse eu quero que você assista. Vou deixar aqui na descrição. Diminuem 70% dos seus erros usando os pronomes certos, ok? Então, esse mine vai pro final. Eu não poderia dizer you'd be mine, né? Fica estranho. Você seria meu. Esse mine é o meu correto pra ser usado ali nessa situação quando vai no final de uma frase. Assista o vídeo e você vai dominar esse assunto. I love you. Olha o sentimento, então, né? Talvez se eu tivesse dito as palavras certas no momento certo, você seria meu ou você seria minha, mas acabou passando. Mas ele começa a próxima frase dizendo Os anos se vão e ainda, né? Ainda continuam passando. E ainda As palavras não vêm facilmente. Palavras Palavras como Eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Mesmo usando os anos, se passando, as palavras não vêm facilmente. Palavras como Sorry, forgive me, I love you. But you can say baby. Mas você pode dizer querido, querida. Baby, can I hold you tonight? Posso te abraçar hoje à noite? Maybe if I told you the right words. Maybe if I told you the right words. Maybe if I told you. Talvez se eu tivesse te dito the right words, as palavras certas. At the right time. No momento certo, you'd be mine. Você seria meu, você seria minha. E aí, quem lembrou de grandes histórias de amor, relacionamentos aí ao som dessa música, dessa melodia? Espero que tenham perdurado, né? Espero que tenham sido lições aprendidas e que não tenha ficado nem uma mágoa, que tenha ficado somente sensações boas de felicidade, ok? Espero que você tenha curtido essa música, aprendido uma coisa ou outra. Me deixe nos comentários se você gostava dessa música, se você curtia muito essa música, se você imaginava que a letra era essa, ou se você achou alguma novidade aí. Deixe nos comentários, vamos conversar. Você pode também deixar uma sugestão para uma próxima música, para que a gente possa trazer aqui no nosso quadro de praticar inglês com músicas, ok? A gente se vê. God bless you so much. See you soon.